E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil e hoje eu vou te ensinar a publicar fotos e vídeos no Instagram na mais alta definição sem perder qualidade, tanto para Reels, quanto para Stories, quanto para foto no Feed enfim, qualquer tipo de conteúdo, vídeo atualizado para 2024 e as últimas versões do iOS e modelos do iPhone Bom, sabe quando você vai tirar aquela foto, fazer aquele vídeo e você olha, está incrível aqui na tela do seu iPhone a qualidade está perfeita, a nitidez, mas quando você vai publicar ele cai, perde qualidade, perde nitidez simplesmente fica horrível? Bom, eu vou te ensinar a resolver isso e já para te dar a primeira dica aqui logo nos primeiros momentos do vídeo não faça foto ou vídeo direto do aplicativo do Instagram Mas antes de a gente começar, já que a gente está aqui no Instagram, eu queria pedir para você me seguir no arroba Daniel Baltec Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos Stories sobre mundo Apple, tecnologia e eu trago muito conteúdo super exclusivo que simplesmente não vem aqui para o YouTube Galera, dá uma olhadinha, eu mostro como é realmente o dia a dia, a rotina de um YouTuber, beleza? Então, não perde tempo, me segue no arroba Daniel Baltec no Instagram e me dá essa moral Bom galera, como eu já te adiantei, não é recomendado você fazer suas fotos e vídeos direto aqui no Instagram caso você queira ter a melhor qualidade possível na hora de postar Ou seja, você vai precisar gravar as suas fotos, os seus vídeos direto aqui do aplicativo da câmera Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas configurações e ajustes direto aqui do próprio iPhone Então, vai nos ajustes, depois desça aqui um pouquinho, pode descer, na verdade bastante, como você está vendo até a gente chegar em câmera, toca nessa opção e a gente vai fazer alguns ajustes aqui Primeiro de tudo, a gente vai entrar em formatos, tá? Essa é a primeira coisa que eu recomendo que você faça, que você vá logo para mais compatível Muita gente tem dúvida sobre isso, mas é muito claro O modo auto eficiência significa que as fotos e vídeos que você vai fazer vão ter uma compressão Elas vão ter o tamanho reduzido, como você está vendo até aqui na explicação Justamente pela eficiência Como a gente quer qualidade, a gente vai para mais compatível que a gente vai ter a foto menos comprimida possível E o vídeo também, claro, isso aqui vale para tudo, tá? É para captura de câmera no geral Essa é a primeira configuração Feito isso, você vai em captura de foto, onde você está vendo o modo foto E coloca na mais alta resolução possível para o seu smartphone, 12 ou 24, tá? E aí você vai ter a melhor resolução Depois disso, a gente já pode voltar e vamos para o modo de vídeo Ou seja, gravar vídeo, como você está vendo aqui A gente vai marcar a opção mais alta Ou seja, com mais resolução, com mais qualidade E consequentemente, que vai tomar mais espaço do nosso iPhone também Então é importante você ficar ligado nisso, né? Como você está vendo aqui, 4K a 60 frames por segundo É uma resolução maior, mais suave Ou seja, é o melhor vídeo que o iPhone vai fazer Caso o seu não tenha compatibilidade com 4K a 60 frames por segundo Você vai colocar o mais possível aqui que o seu iPhone for compatível Beleza? Pode tocar aqui nessa opção E em seguida, a gente vai descer só um pouquinho aqui e marcar vídeo HDR Galera, isso é super importante, tá? Vamos dar o OK, como você está vendo aqui Vídeo HDR é essencial Já já você vai ver o vídeo HDR em prática Bom, feito isso, a gente já tem aqui todas as opções que a gente precisa A gente já pode voltar aqui nos ajustes do iPhone E uma última recomendação que eu faço É que você, nessa opção de espelhar a câmera frontal Você ative Por quê? Porque por padrão, a câmera do iPhone, ela inverte Então, a gente coloca a opção para espelhar Porque aí vai desinverter, digamos assim Vai ficar uma foto mais realista Beleza? É isso que você precisa fazer nas configurações da sua câmera E agora, galera Você já está praticamente pronto Mas calma que ainda tem uma última configuração Tá? Como eu falei, o recomendado é sempre gravar conteúdo Seja foto, seja vídeo Direto do aplicativo da câmera, né? Agora a gente já está com a câmera totalmente configurada Mas tem um último ajuste que eu recomendo que você faça Que é simples assim, ó Desliza para cima na sua câmera E onde você está vendo 4x3 Toca aqui e muda para 16x9 Quando você faz isso Percebe que preencheu a tela toda? Esse aqui é o formato padrão de publicação no Instagram Para Stories, para Reels, para tudo Então você vai ter Quando você tirar a foto Essa foto aqui vai ficar exatamente igual Na hora que você for publicar no Instagram Tá? Vou só tirar uma foto aqui para você ver Beleza? Bom, feito isso Agora a gente tem a nossa última configuração Que é a gente voltar aqui para o nosso Instagram Como você está vendo aqui Depois você vai aqui, ó Na sua tela inicial Nos três tracinhos lá em cima no canto alto direito Que são justamente as opções Ajustes e configurações Tá? E aí você vai descer aqui um pouquinho Pode continuar descendo Pode descer Pode descer Até chegar em qualidade da mídia Não adianta nada a gente ter toda a configuração máxima No nosso iPhone Para fazer fotos e vídeos Mas na hora de publicar Está configurado errado no Instagram Então vai em qualidade da mídia E aí como você está vendo aqui, ó Carregar em alta qualidade Galera, você precisa ativar essa funcionalidade aqui Porque aí você vai pegar a mídia em alta qualidade E ela vai ser publicada Carregada no Instagram Em alta qualidade também Independentemente se estiver no 4G, 5G ou no Wi-Fi Vale para tudo, tá? E a mesma coisa aqui em relação ao HDR Você está vendo aqui que ele dá a opção de desabilitar A exibição de mídia em HDR Não é isso que a gente quer A gente quer habilitar Ou seja, não precisa mexer aqui Não precisa alterar Porque como a gente vai gravar em HDR Lembra que a gente configurou o HDR? Beleza Quando publicar aqui no Instagram Vai sair em HDR também Vai dar aquela imagem sensacional Super brilhosa Super clara Super nítida Então é assim que tem que ficar configurado no seu Instagram E aí galera É literalmente isso É assim que você configura Todo o seu iPhone Para fazer publicações no Instagram Seja em Stories Em Reels Ou em qualquer outro formato Na mais alta qualidade Definição Sem perder nenhum detalhe Nem nitidez Beleza? Então é isso Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo Do Daniel About Tech Brasil O melhor conteúdo Apple do Brasil Valeu galera Tchau, tchau